Música 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 Grande a ser Fabiane, to vendo você Só de stalk em Música 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 Esse jogo tá escuro demais, o que que é isso aqui? Oh! Plasma! Plasma Rifle! Acabou! Bom dia, AC Fabiane! É o Duo Surpresa! O que é isso? Portalzinho pro inferno, né? Pra quê? Pra onde que eu vou? Ai! Devia ter pulado aí! Terceiro! Quero ver que mod que se plasma rifle tem! Essa fase está me parecendo muito estranha, hein? Não! Cadê? Eu ouvi o cara gritar aqui, pô! O cara tá gritando, ele deve estar em cima! O que que é isso? O cara tá gritando! O cara tá gritando! O cara tá gritando! 15 imps antes do tempo acabar, beleza! Nossa, é tipo um mapa diferente Vamos lá 10 segundos Cada morte que eu dou aumenta Se eu der melee Melhor aumentar 2 segundos Beleza Consegui, consegui Aumenta o range do meu pick-up agora Runas Só um fogão Ah, da hora Puta, isso é louco Eu tenho ponto na armadura Que era essa aqui Que eu queria aqui Vai pulsar quando eu tiver perto de área secreta E de arma Não, de arma aqui Rifle não tem nada ainda Esse aqui é 5 Então eu vou guardar pro rifle Pra ver o que tem É área secreta, né? Não é item que ele ouça ali em cima Beleza 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 Passei em cima do pentagrama Será que isso é ruim? Outra arma Agora vai complicar Passamos do demônio Ó Pio Esses caras do escudo Aí Entra arma Ai Eu Esses caras do escudo E Então Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já Vou usar 12 que é mais confiável Calma, calma As costas Não dá pra subir ali Ah, ali onde eu tava, embaixo no começo da fase, beleza Tem que ir pra direita, é isso? Pra esquerda Então aqui não tá aberto Ah, aqui dá pra passar Robôzinho do upgrade Não, não vai embora O que é essa caixa aqui? Opa 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 Ele fica o cara pra trás Opa 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 Tem algum lugar pra pular aqui? Eu não tô enxergando nada nesse escuro Não tô enxergando nada nesse escuro Tem que abrir Tem que abrir Opa Tem um caminho aqui, pera aí Ae upgrade Chupa 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 esse upgrade Fuga verde Fuga verde Boa noite, tô vendo você dando stalk aí no chat Agora a galera vem Só vem Boa Boa Espero que não ganhe mais desses nego grande aí Pecinha Boa Tem alguém correndo Aqui é aquela parte que eu entrei Ou não né Boa Ae Coisa E aí B Que foi a garter Tô com medo! Ele está! Ele está emocionado! Eu acho que ele está aqui! Alright. Poder! Agora eu não tinha mais uma instala. Agora eu vou pegar... Pegar a vida. Isso aí tem 25, velho. E aí... 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 A energia do inferno não é utilizável sem os filtros. O que você destruiu é mais valorável do que você pode imaginar. É uma resorte perfeita e não limitada. O que eu tenho que fazer? Tem que destruir mais um daquele. Mas cadê? Isso aqui explode? Abre. Para subir aqui dá... Opa, mais uma runa. Minha runa bela. O que é isso? Pistola, 30 barris. Nossa, nem vi o reward. Hum, bom em. Lá, alguém falou bem. Barris! E aí Tomar essas runas Ah, posso ter três, beleza Eu vou deixar essa do picape ainda Caixa de munição O jogo está me dando muita munição Não estou gostando Quer dizer que tem alguma coisa muito treta Grande Feitosa Muito obrigado, viu Você gosta de Doom? Espero que você goste, porque Tem demônios Tem invasão, tem morte Ah, aqui eu não tinha Ah, meu filho, ó Vum, morreu E o próximo eu vou ter que aumentar Esse brilho desse jogo Porque eu estou enxergando porcaria Aqui de onde eu tinha vindo A primeira, a primeira vez Beleza, ali é onde eu estava Então, porque o Overwatch é Blizzard, né Blizzard é sem noção e só faz jogo perfeito Então Daqui você tem que ficar com uma dor de cabeça Porque o negócio é frenético, velho É rápido o jogo Então, você acha que eu não estou com dor de cabeça Que esse jogo é muito rápido Nossa Eu vou na serra elétrica nesse cara E aí Está mais É 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 Cheque-pointer. Tá, continuação seca lá embaixo. Pim! Muniçãozinha bela. Consegui pular ali? Era pra conseguir, eu acho que dá. Calma aí, calma aí que eu fiz besteira aqui. Fiz demais. Beleza. Que isso? Tá chegando nada. Aqui por alguma razão tá dando um lag no jogo. Tá chegando lá. Tá chegando lá. Tá chegando lá. Tchau. 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 Tô bem zoado aqui dentro Não sei nem onde eu tô indo Ah, aqui é aquele lugar que eu não conseguia pular Tá vendo só Prende aí Tem Secrets Olha, tá pulsando o mapa ali Tem Secrets Outra arma Tá 12 clássica, aí sim Super Shotgun, velho Nossa Essa arma é fudida É, eu acho que eu compartilho a munição 14 normal Demonic Breach Detected Nossa Isso aqui dá dois tiros por meio Isso aqui dá dois tiros por meio Secrets Secret O que tem que montar no meu secret? Auto Map Tem bastante upgrade Tem bastante upgrade em Que isso Que isso? Agora sim virou Doom de verdade com Haste Virou Doom com X3, né? Com esses pulinhos aqui Tenta 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 Não. Bracinho. Tá aqui que tem dois negócios pra pegar. O que que tá correndo? Eu não quero isso. Não quero o mapa. Nossa, tá longe ainda tem quem. Que que é isso? Que que é aquele que boa, véi? Que que isso? Eu morri. Summonar. Que que é isso? Os neuróvulos são os neuróvulos. Nós temos dez anos perfeitos da ciência, vendendo a humanidade. Nós balanceamos a sua energia com a nossa ciência tornando-se usável e segura nós solvamos uma crise de energia o mundo não tinha resposta é funcionar você não pode fazer isso opa, mais um não tem muito upgrade de arma deixa eu fazer já essas coisas, eu tenho dois aqui eu vou guardar pra pegar um aqui aqui as armas essa aqui já tem já tá aberto reload, por favor isso aqui é só 12 normal vou pegar esse agora eu tenho que fazer esse challenge pra abrir isso aqui beleza tem um a pistola, né vai que eu preciso decrease recovery beleza opa, console não legal legal agora sim tem mais um negócio pra eu destruir lá ah, eu tava aqui já só que agora eu tenho que ir daqui do lado, né aqui 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 O que é isso? O que é isso? Berserk, Berserk Berserk, Berserk Berserk, Berserk 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 Lembrem-se, o 12º de nove está sempre assistindo você. Opa, mais um. Tenho três, que é esse que eu queria. Aê. Ah, esse aqui abriu. Agora aparece tudo no mapa para mim. Ah, tinha o robôzinho do Upgrade que eu deixei, mano. Putz, o robôzinho do Upgrade é importante, velho. Deixa, velho. Vai demorar muito para eu voltar. Se você não for parar, vamos lá. Se você não for parar, vamos lá. Se você não for parar, você só precisa destruir esse último filtro, e a energia argentiva não vai existir em este sistema solar. Vamos voltar em um lugar. Vamos voltar em um lugar. Vamos voltar em um lugar. para você o que você acabou de fazer. Parei o demônio. A energia argentiva ainda está vivo. Eu tenho detectado a sua signature de vida em um poder argentino. Ela tem removido um dos acumuladores de um poder de energia. Ela tem uma signature de energia única que podemos curtir. Bem, é isso aí, Ben. Não há nada mais a ser feito. Tem que matar a velha já. Vai acabar o jogo já. Beleza. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri